Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 22 de junho de 2021 aqui no canal da Prospera. Bolsas mornas hoje após alta de ontem. As bolsas pelo mundo hoje estão mornas de uma forma geral, ainda sentindo a alta muito forte no mercado no dia de ontem. Inflação e crescimento econômico e ajuda pós-pandemias ainda está na pauta dos Estados Unidos e o Powell vai falar lá hoje com esse tema como um pano de fundo aí que todo mundo quer ouvir sobre isso. Por aqui a inflação continua corroendo a classe média e baixa do país. Mesmo assim, o UBS junto com o Branco do Brasil fizeram uma projeção da nossa bolsa até o final do ano em 140 mil pontos, o que é muito bom e vai dar uma animadinha nos mercados hoje aí. O ponto de atenção é para quem investe nas criptomoedas. A China está no movimento de controlar o Bitcoin. Começou ontem. Ontem ela começou a restringir energia elétrica em algumas províncias lá, chegando até falta energia. Energia é uma matéria-prima principal para minerar o Bitcoin, senão você não consegue extrair a criptomoeda através de grandes computadores e consome muita energia. Então ela está restringindo isso. Ontem caiu muito e hoje está caindo de novo. Ela começou a restringir a aceitação de cripto nas maquininhas de cartão, no sistema bancário e aí deu uma nova queda do Bitcoin. E o Dogecoin, e aí que era uma brincadeira antes, agora caiu mais de 20%. Então assim, muita atenção às criptos, quem gosta de especular, de investir nesse mercado, tá bom? Vamos às bolsas aqui, passando pela sessão da sessão asiática, como a gente sempre faz. Nikkei 225, madrugada de ontem, 3,12%. Hang Seng caiu 0,79%. Shanghai uma alta de 0,80% fechou essa madrugada. Falando em futuro de índice, que retrata o momento mais atual da bolsa nesse instante, S&P 500, 0,13% de alta. Futuro de S&P, né? E o S30, 0,05%. E o Nasdaq mais 0,28% de alta. Como eu disse, as bolsas estão muito mornas pós as altas aí no dia de ontem. Euristox reflete o momento da Europa, agora caindo menos 0,15%. Então próximo da estabilidade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí com mais detalhe. Vamos dar uma olhadinha no petróleo. Petróleo WTI, ele tá caindo agora 0,66% e o Brent uma queda de 0,65% nesse momento também no mercado futuro das commodities, tá bom? Então, criptomoeda sendo preciso, o Bitcoin caiu 3,35% em relação a ontem. Ontem tinha caído bastante e o Dogcoin aí 20% de queda de um dia pro outro, tá bom? Dogcoin valendo agora 0,1870, o Bitcoin valendo 31438, tá? E no calendário econômico hoje tem, às 11 horas, tem venda de casas usadas nos Estados Unidos, nada relevante, apesar de estar 3 tourinhos aqui no meu radar. E tem um depoimento do Powell, o presidente do Fed, às 3 horas da tarde, tá bom? Eu sou Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança!